Oi, Kátia. Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Que história é essa de Romeo e Julieta dos tempos modernos? Explica pra mim. É um suflêzinho de goiabada com queijo e requeijão cremoso. Ai, que delícia. Então eu deixei aqui jantado, olha. Tá. Eu coloquei, no caso aqui eu usei queijo padrão. Queijo padrão? Queijo padrão? O que é queijo padrão? É um, é, vai, é como se fosse um meia cura. Mineiro, meia cura, meia cura. Hum, adoro. Agora você falou a minha língua. Queijo meia cura, o que é esse daqui em volta? Requeijão. Requeijão. Aquele requeijão que a gente compra no supermercado pra colocar em pizza. Tá, daquela marca lá que a gente não pode falar não. Aquela marca que a gente não pode falar não. Que é merchan. Esse aqui é a famosa goiabada cascão? Que não precisa ser goiabada cascão não. Não precisa? Aí a gente vai picar ela assim, quadradinhos, colocar numa panela com um pouquinho de água e derreter pra ficar assim, ó. Ah, você faz isso? Aham. Hum, pera aí, deixa eu mostrar. Então você coloca essa goiabada na panela. A paninha, com um pouquinho de água. Derrete o banho-maria não. Não precisa. Então tá. E ela vai ficar assim. Ela vai ficar assim. Só de comer a goiabada é uma delícia. Adoro. Vamos fazer? A gente vai fazer. São três claras. Eu tô fazendo aqui uma receita menor. É super rápido. Tá. Claras e neve, três claras. Claras e neve, três claras. Esse aqui você não vai usar, né? Não, só pra mostrar. A gente pode comer. A gente vai bater bem. E assim, vou contar aqui uma coisa. Conta. Que eu esqueci na primeira receita. Por quê? De colocar isso. Um pouquinho de sal. Pra quê sal? Porque dá firmeza na clara. Enquanto você bate a clara aí, eu vou falar um negocinho aqui, ó. Beleza. A Kátia, ela é a top da galáxia. Porque além de chefe, ela escreve livros. É isso mesmo. Kátia Valéria Barbosa Felipe, ela é gastrônoma. E esse livro é fruto das experiências dela. Que é a grande paixão dela, que é a gastronomia, tá? E daí ela vai ter esse livro aqui, que vai ser presente pra você. Corre lá, pega o telefone e liga no 3315 1390. É isso, Kerenzinha? 331513, né? 90, a primeira ligação vai faturar esse livro de receitas da Kátia, ó. E o legal, deixa eu mostrar aqui, que tem as fotos das receitas, tá vendo? Você pode fazer. E tem história? Engasguei com a goiabada. Ô, eu adorei. Lindo, lindo. Batemos a nossa clara. Bateu a clara, ó. Com um pão pitadinho de sal, que vai dar aquela consistência. Tá bem firminha. Ok. Aí a gente vai colocar a goiabada. Dilson, tá certo falar clara em neve? Sim. É assim mesmo que fala? Ah, então tá bom. A gente pergunta tudo quando o Dilson tá aqui. Aquela não pode ter um professor de língua portuguesa por perto. E eu fiz letras ainda, eu fico mais ainda desesperada. A gente fica com letra. Ai, o Dilson, gente, a gente é... Todo mundo ama o Dilson aqui. Colocamos, então, a nossa goiabada que a gente havia derretido. E aí a gente vai mexer aqui, envolver levemente, tá? Pra não perder o ar das claras. Ok. Só isso. Você tem que mexer vagarosamente. É, envolvendo de baixo pra cima, pra ela se misturar as claras sem perder o ar das claras. Pronto? Pronto. Só isso. Agora a gente vai colocar aqui no ramecãzinho já com o queijo. Ah, pera, eu não tô entendendo. Você colocou com aquele requeijão cremoso. Isso. Com o queijo, você colocou isso aí por cima. Isso. E agora? E agora a gente vai colocar no forno. Coisa de cinco minutinhos aí, tá pronto. Enquanto você fica nesses cinco minutinhos aí no forno, forno alto, forno baixo? 180 graus. Nem vou falar a música da Lu, tá? É, não falo. Nem vou falar a música da Lu, que você é com a Lu, viu? Gente, olha que lindo. Só toma muito cuidado, porque é quente. E tem que servir quente. Vamos aí, uma colherinha. Tem que servir quente? Tem que servir quente. Pode ser. Olha que legal, gente. Ela faz uma casquinha, tipo um... É só dar uma douradinha por cima. E aí tem que pegar assim, do lado e do fundo, pra vir o queijinho junto e o requeijão. Não punha, tá quente. Tá, não nem tá tanto assim. A Kellen falando que você é a rainha de queimar a mão. Vai, Dilson. É. Pode. Uma coisa que é bom falar é que o requeijão, pra usar um requeijão sem amido de milho. Só fica amargo. Pera que eu não experimentei ainda. Tô pra ser meu pai. Meu pai que fica assim. Tô experimentando. Bom, né? Eu adoro sobremesa quente. Diferente do Thiago Sardi. Ele fala que sobremesa tem que ser gelada e úmida. Não sei onde ele chama isso. Eu adoro sobremesa quente. Aprovadíssimo! Adorei! Muito delícia! Nossa, mas eu lascava mais ainda desses... É, goiabinha aqui, ó. Porque pode dar um peso no... Na clara e ela dá uma... Porque a gente fez, sim... Mas suave, né, Dilson? Parece o queijo. O queijo. E a goiabada, um toque bem especial. Bem suave. E chique, né? É chique. Eu achei chique. E tem que servir quente? Tem que servir quente. Porque é um suflê, né? Senão ele baixa, né? Hum, eu adorei. Aconteceu os dentes. Não tem problema. A gente come dentro também. Bom? Provado? Obrigada, amor. Obrigada, Dilson. Obrigada. Dorei. Dorei demais. Dorei demais. Mais uma vez, obrigado.